Tudo bom, pessoal? Estamos aqui para mais uma dica de produtos da Restart Brasil. Hoje iremos falar sobre a manta isolante para chave e faca quando ela está com a lâmina aberta. Estamos no nosso ambiente seguro, controlado, nossa rede rebaixada didática para a execução desse vídeo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos que nós fizemos toda sexta-feira. Esse lençol foi desenvolvido para atender as diferentes classes de tensão que a chave e facas possuem, tanto 34, 25 ou 15KV. Possui um formato que permite o perfeito fechamento através dos velcos colados para garantir toda a isolação e proteção ao usuário. Sua instalação é feita de forma bastante simples. Só colocar na lâmina, ele possui um velcro para fazer o fechamento em cima e evitar que o lençol caia. Esse lençol pode ser tanto instalado na chave com a posição inclinada, como esta, que ele não vai cair, como na posição horizontal, quando a chave está diretamente na cruzeta. Desse mesmo jeito, permite a perfeita isolação e proteção ao usuário. Gostaram da dica de produtos da Restart Brasil de hoje? Dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Restart Brasil, nossa missão, sua segurança. Dê o seu like, compartilhe o seu like, compartilhe o seu like, compartilhe o seu like.